No Dia Mundial de Combate ao Câncer, o Sesc Ceará realiza diversas ações no Estado, conscientizando sobre os vários tipos da doença. A Unidade Centro, por exemplo, realizou uma exposição orientando sobre sintomas e maneiras de prevenção. Pessoas como a Dona Esmeralda puderam saber mais sobre o câncer e assim passar o conhecimento adiante. Eu senti necessidade de aprender mais, certo? Porque eu tinha receio. Mas aí depois eu perdi o medo e senti. Tem que todo ano a gente fazer mamografia, é tudo. É Papa Nicolau, é não ter medo, entendeu? E pra gente, pra saúde da gente. É o que a gente precisa. A iniciativa mobilizou nossos profissionais de saúde em todo o Ceará, fortalecendo o papel do Sesc de promover o bem-estar para a população. A gente está fazendo, enquanto o Sesc, essas informações para toda a comunidade, dizendo e repetindo quantas vezes for preciso para estar conscientizando essas pessoas. Que é importante você, a qualquer sinal que você tiver, procure seu médico, inicie logo o seu tratamento, que a gente vai conseguir combater essa doença, que é tão difícil de estar conseguindo a cura. Então é importante a gente estar divulgando e multiplicando essa ideia do Sesc.